Oi meninas, tudo bem? Eu sou Ana de Minha Consultora e vem comigo fazer uma revitalização de cachos pela manhã. Solta a vinheta! Meu cabelo cacheado, cor bronzeado, que não para de falar e dá só um segundo pra dizer te amo. Então bonitinhos, meu cabelo cacheado, eu saí com o cabelo assim hoje. Ó, não tá me zoar não, hein? É, saí com o cabelo assim hoje, dei uma molhada aqui, aí joguei pra cá e tal, prendi. Ontem, lavei ontem, não tá tão sujo, né gente? Lávei ontem, aí meu brinco. E agora eu vou fazer uma revitalização. Como é que eu vou fazer essa revitalização? Meu cabelo funciona super bem. Eu vou colocar aqui um pouquinho desse creme, você põe qualquer creme para pentear. Vou colocar aqui um pouquinho, um pouquinho de água. Vou rifar só isso, basicamente. Vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço. Basicamente, ó, fui finalizando, penteando a mexinha pra frente. Pra frente mesmo. Que se dane a parte de trás, o negócio é a frente. Ai, caraca, o tamanho dessa raiz. Meu Deus, tá um dedo em quase, hein? Será que teremos vídeos de retoque de raiz? Deixa aqui nos comentários qual a cor que você quer que eu pinte dessa vez. Retoque com a mesma cor. A última que foi a coloração é bom. Mas você quer o quê? Que eu mude o visual, que eu coloque o ruivo, o preto. Deixa aqui. Então, gente, vamos lá. Eu vou continuar dividindo aqui, né? Não tem segredo não. Ó, você vai molhando o braguete, vai penteando. Eu troquei a escova porque eu não gosto daquela escova, né? Eu não gosto. Aí você vai penteando, ó. Com delicadeza, né? Assim que nem eu não, tá? Você vai penteando. Vai soltando. E vai... Né? Estimulando os cachos novamente. O topo, eu vou ver aqui se eu vou fazer com divisão ou se eu vou fazer tudo pra trás. Pera aí que eu soube que eu resolvi pentear tudo pra frente. Porque eu resolvi fazer uma divisão hoje. Não sou muito de fazer divisão, não. Mas hoje resolvi fazer uma divisão, não sei lá. Geralmente, quando eu revitalizo... Quando eu revitalizo, eu gosto de fazer divisão. Não sei por quê. Acho que o quê já fica assim, né? Não sei. Essa parte eu vou fazer pra cá. Vou fazer com divisão hoje. Bate aqui. Pronto. Pronto. Vai ser mais difícil. Como é que tá atrás aí, vocês ficam vendo? Eu não tô vendo, não. Eu acho que ficou meio... Acho que tá meio seco ali. Então lá, tá meio seco aqui. Então, meninas, é basicamente isso. Passa aí no caderno, você vai dividindo. Aí você faz o seu cachinho. E agora vamos aguardar secar. Só isso. É chatinho, demora um pouquinho. Mais do que finalizar, pra mim. Mas... Vou mostrar aqui pra vocês sequinho. Deixa secar naturalmente. Porque eu não gosto de... Muito de... Então, eu já esperei um tempinho, ó. Agora é só você passar um olhinho de sua preferência. E você vai soltando... Esses cachinhos, gente. Vai soltando esses cachinhos normalmente. Como se você fosse... Se tivesse lavado, não tivesse lavado normal, né? Não uma soltada da raiz também. E, ó. Tá pronto. Viu? Cachinhos revitalizados. Bonitinhos. E você afinar o jeito que você quiser. Pro seu jeito de costume mesmo. Ó, fica aí a dica. Pra revitalizar os cachos. E seguir belíssima cacheada. Ó.